Nesta quarta-feira teremos o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e ABC. Esse jogo que vai acontecer a partir das 20 horas horário de Brasília. E se você está afim de acompanhar Alvin Vasso e com imagens, já peço para você descer aqui embaixo na descrição deste vídeo. Aqui embaixo tem um link do meu Instagram, já me segue lá porque quinta-feira a partir das 20 horas horário de Brasília, Flamengo e ABC pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E eu vou transmitir com imagens para você. Você não vai querer ficar fora dessa, então já me segue lá no meu Instagram, beleza? Aproveitando o ensejo, já quero também pedir para você se inscrever aqui no canal caso você seja novo e esteja chegando pela primeira vez. Já peço para você se inscrever, venha fazer parte da família Almeida Flá. Deixe o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Lembrando que o like de vocês, cara, fortalece mesmo, ajuda demais, principalmente aqui no engajamento dos vídeos. Então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. E me segue também lá no meu Facebook e no meu Twitter. O link dessas duas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. E o Bruno Henrique, rapaziada? Que fase, que fase do Bruno Henrique voltando, né? Voltando novamente àquele velho BH de antes, né? Matador, fazendo gol à torta e à direita, jogando aquilo que ele sabe jogar, deixando os adversários loucos para trás. O cara voando baixo dentro de campo. E neste último jogo que tivemos contra o São Paulo, o cara acabou com a equipe paulista. O BH destruiu o São Paulo, fez quatro gols, três valeu, um foi dado como braço ali naquele primeiro gol, foi, tocou no braço do jogador, o VAR analisou e anularam o gol do mesmo. Mas, em compensação, o homem ficou endiabrado e fez logo três, né? Fez logo três gols, garantindo aí a vitória do Flamengo. O Flamengo que venceu por 5x1, ainda teve um gol do Gustavo Henrique e um gol contra, né? Bom, e na Flá TV o mesmo teve uma resenha muito legal e falou, né? Eu separei aqui alguns trechos dessa resenha do Bruno Henrique. E a primeira que eu vou colocar aqui para vocês é o mesmo. O BH falou aí sobre a sua atuação impecável nessa partida contra o São Paulo, que vencemos aí por 5x1. E falou também da sensação de ter marcado três gols. Vamos conferir. Depois de um jogo, né, que eu fiz, fui muito bem na Libertadores. Ter voltado bem, com confiança, depois de alguns dias parado por causa da minha lesão. E no meu segundo jogo, depois de uma lesão, ter feito três gols, né? Quatro, valeu três. Então, estou muito feliz. Foi muito gratificante aí para mim. Que atuação, que atuação foi essa do Bruno Henrique para cima do São Paulo, marcando logo três gols, head trick. E lembrando que o mesmo agora é o segundo artilheiro, segundo maior artilheiro do Maracanã, atrás somente do Gabigol. E o mesmo falou dessa sua relação muito boa com o Maracanã. Vamos conferir. Ah, o Maracanã é minha casa, né, cara? Sou muito feliz jogando aqui nesse palco, onde vários craques já pisou, já jogou. Tem sua história marcada, né? E eu, aqui no Flamengo, estou conseguindo marcar essa história minha aqui também. Uma coisa é certa. Se o Gabigol vacilar, o Bruno Henrique vai passá-lo e vai se tornar aí o maior artilheiro do Maracanã. Lembrando que o Gabigol no jogo contra o Bahia também marcou três gols no seu primeiro jogo no Brasileirão, com a camisa do Flamengo, ele ainda não tinha jogado o Brasileirão, já foi estreando no Brasileirão, marcando três gols e ele ainda não marcou no jogo da volta contra o Defensa. E agora nesse contra o São Paulo também, ele passou em branco. Em compensação, o Bruno Henrique também fez três gols, chegando perto aí do Gabigol, na artilharia, brigando aí na artilharia do Maracanã. Enfim, o Gabigol é o maior artilheiro hoje, e o Bruno Henrique é o segundo, apenas atrás aí, apenas do Gabigol. Bom, o Bruno Henrique fazendo gol à torta direita, junto com o Gabigol, a briga vai ser boa. Isso é bom pro Flamengo. Enquanto os dois tiverem essa disputa interna, pra quem vai ficar com a artilharia do Maracanã, isso é bom pro Flamengo, que eles vão fazendo gol à torta direita em cada jogo, podem meter em gol. E, bom, e, cara, o Bruno Henrique também falou sobre, a gente sabe que o mesmo é muito esforçado, tem uma arrancada incrível, o cara corre pra caramba. E foi feita uma pergunta pra ele, de onde ele tira tanta força? Vamos conferir. Cara, a força vem de dentro de mim mesmo, né? Se eu não tirar a força dentro de mim, quem vai tirar? A gente tem que ter essa consciência, né? Que só a gente mesmo, cada um, que consegue mostrar e tirar o que tem de melhor, né? Então, ele, tem uma pergunta pra ele também, o que ele pretende fazer, o que ele quer fazer, não sei, mas que ele procure olhar pra dentro de si e tirar a força de dentro dele. Sabemos que algumas cidades e estados ainda não estão liberando a volta do público nos estados, né? Nos estádios, perdão. O Flamengo teve a volta da torcida em Brasília, porque os governantes de lá liberaram contra o Defensa. O Flamengo ainda briga pra ver se a Prefeitura, os órgãos competentes do Rio de Janeiro também liberem torcida nos seus jogos, né? Enfim, enquanto isso, enquanto no Rio de Janeiro não é liberado, o Flamengo vai jogando sem torcida mesmo. E o Bruno Henrique falou dessa sensação de, pô, fazer três gols é sensacional, mas qual é a sensação de fazer três gols sem a torcida? Vamos ver o que ele falou. É, muito diferente, né? Do que a gente está acostumado a viver, né? Eu fiz no Ráquio, contra o Corinthians, e o Maracanã estava lotado, né? E deu um jogo de tamanho e importância também, entre o Flamengo e o São Paulo não tinham torcedores, e eu fiz os três gols. É um bem atípico a gente não ter essa torcida hoje no estádio, né? Pela pandemia que a gente vive, por tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, mas feliz pela vitória. A gente está jogando bem, e assim a gente segue a nossa caminhada daqui pra frente. E sobre o jogo em Brasília, a gente conseguiu sentir essa sensação da torcida de novo, né? Pertinho da gente. É diferente, depois de muito tempo sem ter torcedor por perto. Mas a gente sente muito a falta do torcedor, e espera em breve aí estar com eles novamente. Ele falou sobre a sensação de fazer três gols sem a torcida, né? E também falou desse jogo em Brasília, com a volta do público, com a volta da Nação Rubro Negra, lá no estádio, Mané Garrincha. Foi 15 mil flamenguistas que esteve ali acompanhando aquela classificação magnífica do Flamengo em cima do Defens, para as quartas de final da Libertadores da América. E uma pergunta curiosa que fizeram pra ele foi o seguinte, ó. Quando ele pinta o cabelo de loiro, ele sente algum super poder, tipo o Super Sayajin? Vamos ver o que o mesmo respondeu. Pô, não sei, né? A pessoa sempre fala, né, que quando eu pinto cabelo de loiro, alguma coisa acontece comigo, né? Então, fica aí ligado aí, que já já vem novidade. Ó, tá vendo? Falando do corte cabelo, quando eu corto cabelo, deixa só o topete, você se sente um pássaro? Porque você simplesmente voa em campo. Pergunta aqui do Jackson. Não, não. Acho que o pessoal até brinca, né, comigo. Quando eu venho com o cabelo diferente, eu fico mais... é... o cara mais diferente dentro de campo. Mais solto, diferenciado. É, isso aí. Então, se é isso que o pessoal acha, e sempre que eu tô assim com o cabelo diferente, dá certo, então, vamos mudar, vamos continuar fazendo o que tá dando certo. Bom, e por fim, rapaziada, o mesmo deixou aí um recado pra nós, torcedores do Mengão, pra nação rubro-negra. Vamos ouvir o Bruno Henrique. Valeu, nação. Um grande abraço aí. A gente sente aí muita falta de vocês. Vocês estiveram em Brasília. Foi muito bom ter esse contato depois de muito tempo. A gente espera que, logo, logo, possamos estar juntos aí novamente. Um grande abraço. Fica com Deus aí. Até mais. Bom, vocês puderam conferir essa resenha bem legal do Bruno Henrique respondendo várias perguntas. O cara é muito, muito, muito resenha. E se você tá afim de conferir essa resenha do início ao fim na íntegra, é só você ir lá na Flá TV que ela tá completinha pra vocês. Beleza? Então, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pra que foi mais esse vídeo. E, mais uma vez, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, já convido você a se inscrever aqui em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flá. E, lógico, deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Beleza? Então, é isso. Até a próxima. Saudações. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.